Música Minha gente, nesta quinta-feira, dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Neste ano, o tema escolhido é a prevenção à diabetes, uma doença terrível que tem trazido, tem feito mal a muita gente, a milhões de pessoas pelo mundo afora. Para falar sobre essa doença e sobre as ações preventivas para evitar que ela progrida, está conosco a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Boa tarde. Não é por acaso, então, que esse tema foi escolhido pela OMS, né, para esse Dia Mundial da Saúde de 2016, né? Exato. Diabetes hoje é considerado epidemia pela OMS, onde nós temos, assim, níveis alarmantes, chegando nesse momento, né, a estimativa em torno de 400 milhões de pessoas afetadas no mundo, com a perspectiva de chegar perto de meio bilhão em 2035. Então, realmente, números alarmantes. Agora, o que leva uma pessoa a desenvolver o diabetes, doutora? Então, vamos, então, falar o que é o diabetes. Sim, vamos começar por aí. Exato. O diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, do açúcar, que pode ocorrer pela falta da secreção da insulina ou falta de ação da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que vai facilitar a entrada da glicose nas nossas células. Que é muito necessário para o alcanismo. Que é fundamental para o metabolismo. Então, uma vez que essa insulina não existe ou não funcione, essa glicose fica alta e a gente começa a ter as complicações. Entendi. Como evitar, né? Foi essa a pergunta. Como evitar? O diabetes, ele está muito associado a outras doenças, como a obesidade, a hipertensão, o colesterol alto. E o melhor método de mudar essa evolução é com mudança do estilo de vida. Uma dieta equilibrada, que não seja rica e desbalanceada em gorduras e carboidratos, o controle do peso, uma atividade física regular. E o fator hereditário, esse a gente não consegue contornar, né? Esse para o diabetes tipo 2. Porque, assim, das pessoas que têm diabetes, 90% delas têm o diabetes tipo 2. Era isso que eu ia perguntar. Como é que a gente pode classificar o diabetes? Certo. Nós temos, basicamente, quatro grupos. Primeiro, o diabetes tipo 1, que é o diabetes comumente falado como diabetes da criança e do adulto jovem, mas que pode aparecer em qualquer idade. Cuja base, assim, né? É a falta da produção de insulina. O diabetes tipo 2, ele é, na fase inicial da doença, ele, inclusive, tem um excesso de insulina, mas essa insulina não é efetiva. Exatamente porque tem a obesidade, o sedentarismo associado, ela não funciona de modo adequado. E, em geral, associada a outras doenças, como eu já citei. Outro tipo é o diabetes gestacional, que é o diabetes diagnosticado na gestação, sendo que se esse valor de glicose, já no começo, passar de 126, a gente chama de diabetes médio pré-gestacional. Era uma paciente com diabetes que não tinha conhecimento, certo? E tem alguns critérios de diagnóstico que obstetra e ginecologistas utilizam para isso. E os outros são diabetes mais raros. Diabetes com relação a defeitos genéticos para a produção de insulina, na ação de insulina, caráter genético, doenças do pâncreas, que é esse órgão que produz a insulina, doenças endocrinológicas que aumentam a glicose, ou até medicamentos. Daí a importância, até para os pais, ao cuidar das crianças, a questão da alimentação, que a senhora falou que é fundamental, né? Fundamental. Inclusive o diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos de diabetes, é mais comum no adulto, após os 40 anos. Mas com o aumento da incidência e prevalência da ocorrência de obesidade infantil, está cada vez mais comum em crianças e adultos jovens, o que gera um alarme muito grande para nós. A senhora falava aqui antes da entrevista, de que o diagnóstico muitas vezes é feito muito tarde, né? Tardiamente. É interessante a pessoa fazer esses exames periódicos para ver como é que está essa taxa e ver se ela tem ou não? Isso. Além dos 40, a partir dos 40 anos, é interessante que você faça uma avaliação dos exames de sangue anualmente, com clínico, com generalista, se não tiver um fator de risco maior com uma história familiar de diabetes. Se tiver um fator hereditário, aí tem que ser com uma frequência maior. É interessante. E claro, antes disso, se tiver os sintomas, porque quando ocorrem esses sintomas, você já está, na verdade, com as taxas mais elevadas, que são excesso de sede, excesso de fome. Claro que nesse calor que a gente vive, a sede e muito xixi é comum, mas assim, níveis distintos, maiores do que o habitual. Então deve-se procurar com mais rapidez o especialista. A senhora falou que ela muitas vezes está associada a outras doenças. Mas, no caso da hipertensão, por exemplo, a pessoa, o diabetes pode ser agravado em função disso, dessa combinação com outras doenças? Sim, na verdade, nem tanto o diabetes, mas as complicações associadas ao diabetes. Entendi. E assim, o que mais nos deixa, assim, amedrontados com relação ao diabetes? São as complicações. Metade dos pacientes com diabetes morre por causas cardiovasculares, como infarto e derrame. Quando você tem isso associado à hipertensão, ao colesterol alto, esses índices se tornam mais alarmantes. Então essas complicações... Isso cria um conjunto de situações, né? Exatamente. Então aumenta o risco das complicações. Agora, a gente falou aqui do fator hereditário. Mesmo a pessoa que tem um histórico familiar, né? O avô, os pais desenvolveram diabetes. Ele ainda é jovem. É possível, então, ter essa prevenção? Sim. O ideal é desde muito jovem, né? Todos nós, independente da história familiar dessas doenças metabólicas, ter uma atividade física regular de, no mínimo, 150 minutos por semana, uma dieta equilibrada, fracionada, sem excesso de gorduras, carboidratos. Isso tudo ajuda muito na evolução. Não. Muitas vezes são escolhas equivocadas que a gente faz ao longo de uma vida e que uma hora acaba vindo a doença. E a prevenção está exatamente nessas escolhas. Exato. Mudança do estilo de vida. Pois é. Agora, mesmo com toda essa situação, não é uma doença que significa, assim, de cara uma sentença de morte, né? Não, não. Nem de longe. Até mesmo porque o início, nos primórdios da descoberta da insulina, lá em torno de 1920, era muito complicado, realmente, o tratamento e a condução desses pacientes. Mas, na última década, em especial, a descoberta pela indústria farmacêutica, né, pela ciência, de drogas, assim, modernas, com poucos efeitos colaterais, nos últimos cinco anos, então, a gente teve um boom, assim, de descobertas. Coisa que assessora muito e auxilia muito o cliente, mas depende de escolhas associadas à mudança do estilo de vida. Então, hoje, um cliente com diabetes, ele pode viver muito bem. Claro que com disciplina. É. Em tudo na vida, né? Mas com diabetes, exatamente, muito mais. Doutora Rafaela, quando se fala em diabetes, instintivamente, cada um de nós pensamos assim, ah, eu não devo comer açúcar. Coisas doces, né? Doce, chocolate, enfim. Mas não é só isso, não, né? Não, não. Quando a gente vai orientar o cliente com diabetes, via de regra, a gente fala, olha, evite alimentos feitos com açúcar. Seja o açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo, são todos açúcares que vão aumentar muito mais e rapidamente a glicose no sangue. Só que tudo, basicamente, da nossa dieta vira açúcar, que é a glicose, é a principal fonte de energia para as nossas células. O pão, por exemplo, de padaria, o pão de sal, é um fator que pode influenciar? Então, tudo vira açúcar. O negócio é a quantidade e o horário. Depende da dose, então. Então, assim, podemos. Qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de legume, verdura, pães, biscoitos. O ideal é avaliarmos a quantidade de acordo com o peso, com a idade, com aquele momento da doença, se está muito descompensado. Então, são orientações dinâmicas, mas via de regra, o diabético pode ingerir de todos os alimentos, todos os tipos. Em porções menores, é claro. Exatamente. Pois é, né, gente? Vale aí a pacimônia, né? E saber dosar, porque realmente, se exagerar, faz muito mal. Bom, antes de encerrar a nossa entrevista aqui, nesta quinta-feira também estão previstas algumas ações aqui na cidade, né, doutor? Exato. Amanhã, como você mencionou inicialmente, a gente comemora o Dia Mundial da Saúde. Esse ano, falando mais sobre o diabetes, e o Hospital Rio Doce, de 8 às 16 horas, vai promover uma ação comunitária, onde ele vai estar vendo a pontinha de dedo, a glicemia capilar, de modo gratuito, para todo aquele comparecer com assessoria de profissionais de saúde diversos. Vai ser ele em frente ao hospital mesmo? Em frente ao hospital. Tudo gratuitamente, tudo rapidinho ali? Gratuitamente, rapidinho. Não é um método diagnóstico acurado, assim, não vai lá para descobrir se tem diabetes. Mas se estiver muito alto, o profissional vai orientar e vai encaminhar para o especialista, sem dúvida. Entendi, vale a pena, né? Vale a pena. Vale, vale muito a pena. Doutora Rafaela Norbim Barcelos, endocrinologista, falando sobre os riscos do diabetes, os controles, para quem já descobriu que tem a doença, né? O controle que é possível se fazer, o equilíbrio na alimentação. Nesse dia 7 de abril, lembrando, o Dia Mundial da Saúde, este ano, o tema é o diabetes. Doutora Rafaela, muito obrigado pelas explicações pela vinda, tá? Eu que agradeço a disposição. Tá, jóia. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode nos ajudar a fazer no nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. Você manda vídeos, fotos e sugestões aqui para o nosso telejornal. Mande também para o e-mail pautalinhares.redesim.com. Acesse a todo o nosso conteúdo nas redes sociais, inclusive a entrevista aqui com a doutora Rafaela, facebook.com.br tvsinlinhares ou diretamente no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho